O nosso espaço da Casa Cor de Ribeirão esse ano é o restaurante Arauco, que está sendo operado pelo Onze Skyline. E o conceito do ambiente esse ano foi fazer um ambiente convidativo, onde as pessoas estão retornando à convivência entre amigos, entre familiares. A ideia foi fazer um projeto bem descontraído. A gente usou uma mistura de revestimentos e muita madeira. Bom, a ideia do espaço foi trazer um espaço de convivência, agora no retorno, pós-pandemia, onde as pessoas aos poucos estão podendo sair de casa. E eu quis imprimir os pequenos detalhes para que as pessoas que passassem por aqui, passassem realmente por uma experiência. Bom, o nosso espaço é composto por um ambiente externo e um ambiente interno. E eu fiz uma mescla de cores, tentei usar um pantone mais opaco, um pantone mais aquarelado. Isso está impresso nos revestimentos que eu utilizei para as mesas que a gente desenhou lá no escritório. Então, tanto do espaço interno quanto aqui de fora. Esse ano o tema da Casa Cor é casa original, tudo que remete às raízes. Então, eu quis trazer uma atmosfera com coisas simples. Desde os potinhos de compota que eu utilizei para fazer os arranjinhos, como os castiçais que eu garimpei por aí. As cadeiras antigas, uma de cada tipo, com cores, imprimindo essa carinha de antigamente. Então, a ideia aqui foi a mistura também de materiais, de madeira, alumínio, ferro. O estilo do mobiliário, muito com essa carinha de varanda, puffs de tramas. A ideia também dos balanços, que eu acho que deu essa descontraída. E as pessoas podem usar como uma cadeira na bancada. As texturas também estão bastante presentes através das fibras, da materialidade dos mobiliários, dos tecidos. O piso mesmo, que a gente utilizou também com tosetos, que tem essa carinha de anos 60. Muita coisa foi desenhada por nós no escritório, como essas luminárias que foram desenvolvidas por nós, em parceria com a Roberta, que trabalha com esses trabalhos manuais, reaproveitando os rolos de papel higiênico. Aqui nessa parede, ela foi acontecendo, quando a Maísa me mostrou o quadro dela, que faz parte da série Piscinas, e eu me apaixonei pelo texto de inspiração da obra, que a gente bordou nesses panos. E a gente imprimiu, elas mandaram fazer em canvas, que a gente mandou fazer para os meus parceiros e clientes. A Heloísa Junqueira também, eu convidei ela para fazer os nossos cardápios, que são os nossos suplás, e ela fez quatro desenhos diferentes de aquarela, justamente remetendo essa coisa do retorno à convivência, de estarmos juntos e de brindar a vida nesse momento que acho que todo mundo estava esperando. A louça também, a gente mandou fazer para que tivesse uma sintonia entre tudo que a gente colocou aqui, para causar essa experiência, para transmitir essa experiência que a gente queria que vocês tivessem. Os nossos agradecimentos à Máxima Gourmet, que fez toda a parte de refrigeração aqui do nosso ambiente. Casacor Ribeirão Preto é essa grande mostra de arquitetura, que acontece de 21 de setembro a 7 de novembro. Às sextas, das 15 às 22 horas, aos sábados, das 14 às 22 horas e aos domingos, das 15 às 20 horas. O seu convite você pode adquirir no site, aonde você terá mais informações, ou aqui na Casacor, na Avenida Carlos Consone 220. Não perca a Casacor Ribeirão Preto, que traz experiências únicas para você. Essa é a Praça do Abraço. Esse é o ambiente que eu projetei para a Casacor Ribeirão Preto esse ano. É um ambiente que eu busquei o conforto, através de uma iluminação indireta, móveis confortáveis e o mais legal, assim, você pode mudar a configuração desses móveis de acordo com a sua necessidade. O paisagismo aqui, nós projetamos um paisagismo bem tropical, com folhagens, palmeiras de troncos finos, elegantes, e também umas árvores frutíferas, como o kombucá, que é uma fruta nativa, que muita gente não conhece, e é uma delícia, né? Ela pode fazer muito, às vezes, de uma jabuticabeira, por exemplo. A iluminação aqui no espaço ficou muito agradável, porque é uma iluminação indireta, então, assim, fica fácil reunir as pessoas. O que eu falei, assim, que a gente pode estar trocando os móveis de lugar, então, assim, não vai ter nada que ofusque os olhos. Então, fica bem gostoso, assim, um ar, assim, aconchegante. O que eu falei, assim, que a gente pode estar trocando os olhos.